Neste vídeo, vamos apresentar como instalar e configurar a linha de controladores Carel Easy. Vamos começar. Encaixe o controlador no recorte e insira as presilhas laterais, utilizando as guias do controlador. Fixação frontal exclusiva Carel. Encaixe o controlador no recorte e, para fixá-lo, dê um quarto de volta nos parafusos frontais. Agora vemos um exemplo de ligação com cargas suportadas pelo relé. No caso de cargas acima da capacidade, utilizamos uma chave contatora, como no exemplo que vemos agora. Aplicações. O exemplo a seguir demonstra a configuração de uma câmara de congelados. Primeiro, vamos configurar o set point, ou seja, a temperatura de trabalho do equipamento. Neste caso, vamos ter um set point de menos 25 graus. Pressione a tecla set por um segundo e, com as setas, vamos modificar o valor e pressionar set novamente para salvar. Vamos configurar agora os parâmetros de degelo e diferencial. Pressione set até aparecer a mensagem PS e pressione set novamente. Insira a senha 22 com a seta para cima e confirme pressionando o set. Com as setas para cima, navegue até o parâmetro RD e pressione set para acessá-lo. O diferencial é somado ao set point no caso da refrigeração para ativação das saídas. Ou seja, colocando um diferencial de 2 graus, vamos ativar a refrigeração com menos 23 graus e desligar com menos 25. Modifique para o valor desejado e pressione set para salvar e sair do parâmetro. Agora, vamos configurar o tipo de degelo no parâmetro D0. DGelo elétrico D0 igual a zero. Vamos ao parâmetro DI, intervalo entre degelos. Neste caso, vamos configurar a cada 6 horas. No parâmetro DT, vamos configurar a temperatura final de degelo, evitando que o degelo fique acionado mais tempo que o necessário, por exemplo, 5 graus. Quando a temperatura da segunda sonda atingir 5 graus, o degelo se encerra. A duração de degelo é configurada no parâmetro DP, onde colocamos quantos minutos dura o degelo, como exemplo, 40 minutos. Para finalizar, pressione a tecla 7 até voltar na temperatura, salvando permanentemente os parâmetros. O exemplo a seguir demonstra a configuração de um expositor de resfriados. Primeiro, vamos configurar o set point, ou seja, a temperatura de trabalho do equipamento. Pressione a tecla 7 por 1 segundo e com as setas, vamos modificar o valor. Neste caso, vamos ter um set point de 5 graus. Pressione 7 até aparecer a mensagem PS e pressione 7 novamente. Insira a senha 22 com a seta para cima e confirme pressionando 7. Com as setas para cima, navegue até o parâmetro RD e pressione 7 para acessá-lo. O diferencial é somado ao set point no caso da refrigeração para ativação das saídas. Ou seja, colocando um diferencial de 1,5 graus, vamos ativar a refrigeração com 6,5 graus e desligar com 5 graus. Modifique para o valor desejado e pressione 7 para salvar e sair do parâmetro. Agora, vamos configurar o tipo de de gelo no parâmetro D0. Degelo natural D0 igual a 2. Vamos ao parâmetro DI, intervalo entre de gelos. Neste caso, vamos configurar a cada 8 horas. A duração de de gelo é configurada no parâmetro DP, onde colocamos quantos minutos dura o de gelo, como exemplo, 30 minutos. Para finalizar, pressione a tecla 7 até voltar na temperatura, salvando permanentemente os parâmetros. O próximo exemplo demonstra uma estufa para aquecimento. Vamos configurar o set point para 40 graus. Pressione 7 até aparecer a mensagem PS e pressione 7 novamente. Insira a senha 22 com a seta para cima e confirme pressionando 7. Agora, no parâmetro R3, definimos que o equipamento vai trabalhar em regime de aquecimento, modificando o valor para 2. Para finalizar, pressione a tecla 7 até voltar na temperatura, salvando permanentemente os parâmetros. Para mais informações, baixe nosso aplicativo Quick Finder. Tenha parâmetros, alarmes, manuais, esquemas elétricos, tudo na palma da sua mão.